Oi gente, tudo bem? Hoje o assunto do vídeo é batom, mas eu não vim mostrar nenhuma coleção nova de batom Eu vim mostrar pra vocês algumas misturinhas de batom, gente, quem nunca fez uma misturinha de batom aí? Se você não fez, você não sabe o que você tá perdendo Às vezes a gente quer uma cor que a gente não tem, que não acha pra comprar na cidade E aí você tem em casa duas cores que combinadas ela fica parecida com aquela cor que você tanto quer usar, sabe? Também tem aqueles batons que não deram certo, aqueles que craquelam, que mancham Que não dá pra usar sozinho, pra não perder o batom, gente, pra não deixar de usar o produto É só você misturar com outras cores e aí vai da sua imaginação, né? E também para na frente da penteadeira, para na frente do espelho e comece a testar, gente Eu descobri várias misturinhas muito legais e hoje eu vim mostrar pra vocês, então Antes de começar a mostrar pra vocês as misturinhas, eu preciso dizer que eu me inspirei na Jessica Make pra fazer esse vídeo, né, gente? Claro, ela é a rainha das misturinhas de batons, né? Pra quem não conhece, embora eu acho difícil, né, quem me segue aqui não conhece é a Jessica Mas enfim, pra quem não conhece, eu vou deixar o Insta dela aqui, gente Vocês vão babar nas fotos de batons que ela faz Vamos lá então conferir quais são as cores de batons que eu usei Vou começar fazendo uma misturinha super básica, tá, gente? De dois batons da Ramona Cosméticos O marrom e o vinho, que na verdade não é um vinho, é uma cor de boca Mas eu queria, gente, um estilo de batom, assim, cor de boca mais escuro, sabe? Eu não queria um nude apagado, eu queria um nude mais escuro Mas queria que ele ficasse mais ousado do que pro marrom Por isso que eu fiz essa misturinha E eu achei que ficou super legal, eu adoro os batons da Ramona Cosméticos Já tem resenha de todas as cores que eu recebi aqui no canal Vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Caso alguém se interesse ver Mas eu amei essa misturinha, gente Amei mesmo Outra misturinha que eu fiz e essa eu tô apaixonada, gente Que é desse batom da Ricoche aqui, o Hypnose Com o Cizone da Dylon Cizone eu já gosto, já faz muito tempo Já apareceu muitas vezes no meu Insta Em vídeos de favoritos e tudo mais Esse daqui, gente, da Ricoche, o Hypnose Eu não consigo usar tanto ele Porque ele mancha bastante nos meus lábios, sabe? E ele é bem, bem, bem escurão mesmo Os batons escuros tendem a ficar muito mais escuros do que realmente são, sabe? Então me incomoda um pouco isso E eu queria um nude, gente, acinzentado Que tá super na moda, né? Tá super em alta E não tinha Falei também, não vou comprar um Porque, assim, ia usar lá de vez em quando Não ia usar direto Então eu resolvi misturar, gente Eu misturei esses dois aqui E deu um nude maravilhoso Ele ficou até um pouco mais puxado pro lilás do que pro nude Mas eu amei essa combinação, gente Amei Vou usar várias e várias vezes, com certeza Outro batom escuro que eu não consigo usar muito É esse aqui, que é o Halloween da Ramona Porque ele mancha também nos meus lábios E eu misturei com esse rosinha aqui Que é o Atitude da Dylos Gente, ficou uma cor super fofa, sabe? Super usável Eu amei essa mistura, gente E ficou uma cor que eu amo usar, gente Eu amei, amei muito essa mistura também Com certeza vou usar bastante ainda E a misturinha que eu ia contar pra vocês, né? Que é a grande responsável por esse vídeo É da Jéssica Que eu vi no Insta dela e falei Nossa, que cor linda Preciso saber que batom que é E quando eu fui ver uma misturinha Desses dois batons da Dylos aqui Que é o Mascavo e o Cabaré O Cabaré já é o meu favoritíssimo da vida Vocês sabem disso Eu acho que vocês sabem, né? Se eu não contei, eu tô contando agora A mistura deles dá uma cor tão linda Mas tão linda Apaixonada, apaixonada, apaixonada Eu já gravei vídeo Muita gente perguntou qual batom que era E era essa misturinha aqui, gente Fica um vinho, um vermelho mais amarronzado Essa cor aí que vocês estão vendo aqui do lado, tá, gente? Porque eu não sei explicar Eu já falei várias vezes aqui Que é uma insula muito boa pra descrever cores Mas essa daqui foi a grande responsável, então Por me interessar mais por misturinhas Eu sempre achei muito bacana ela fazendo misturinhas Essa misturinha aqui foi a que ganhou meu coração E eu vou revelar pra vocês esse que eu tô usando Vocês sempre me perguntam Gente, assistam até o final de todos os vídeos Que eu sempre tô colocando o esmalte e o batom que eu tô usando, tá? Mas como o assunto é batom E é também uma misturinha Mas não é uma misturinha de cores Esse batom aqui, gente O poema da Pós-Opórea Feminista Já deu muita polêmica nesse YouTube Nesse Instagram Nesse Facebook Muita gente acha que ele mancha Que ele é muito líquido Que ele craquela Eu consigo usar somente ele Sem manchar Sem ter muitos problemas Passando duas camadas Eu fiz um videozinho De aplicação dele lá no meu Insta Se alguém tiver interesse Eu vou deixar o meu Insta aqui, tá? É só você ir lá e procurar por ele E, gente Pra quem tá com dificuldade Mesmo assim Porque é assim mesmo Às vezes o batom líquido Que dá certo em mim Não dá certo na sua boca O que mancha em mim Não mancha em você O que mancha em você Não mancha em mim E não ser explicado É ser textura de lábio Cor e tudo mais Então, o que eu fiz, gente? Eu peguei e passei Esse aqui antes Que é o rosa marcante da Eudora Que é um tom parecido Mas ele é mais puxado Pro rosa Do que pro roxo E aí eu passei esse em cima Sabe? Eu tô com ele agora Ele não craquela Ele não esfarela Como muita gente reclamou Que ele esfarela Então é só uma dica Pra quem não consegue usar Algum batom Não só esse batom, tá, gente? Mas algum batom líquido aí Que craquela Que mancha Coloca um normal, né? Normal que eu falo Em formato de bala Embaixo Que tem o tom parecido Que seja a cor parecida Não precisa ser a cor exatamente Mas que seja a cor parecida Pra não influenciar tanto E não modificar a cor do líquido, tá? E passe o líquido por cima Uma camadinha só E tá resolvido o problema Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E quem gostou Não esquece de dar um joinha Pra mim Antes de festar o vídeo Se você ainda não é inscrito Num canal Num canal, não No meu canal Se inscreva aqui embaixo Vou deixar por aqui Todas as minhas redes sociais Eu vivo postando foto de batom, tá, gente? Então pra quem gosta Me segue lá no Insta Principalmente que eu posto Direto foto de batons Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo